A Emater lançou a estimativa final para a safra de grãos 2021-2022. O evento, realizado na casa da Emater, contou com a presença de autoridades e profissionais da imprensa. Então, Alencar, uma avaliação dessa expectativa da safra apresentada hoje. Na verdade, é um momento de preocupação, em virtude principalmente da intensidade que a estiagem se apresentou. Os números, eles representam a média do Estado. Mas nós temos municípios, regiões com enormes perdas, quer dizer, mais de 100 municípios com menos de 20 sacas por hectare de produção. Então, nós temos muitos produtores que não vão produzir. E agora, as primeiras, o que nos preocupa é também a qualidade desses produtos. O que nós temos hoje, as primeiras lavouras, tem 30, 40, 50% de desconto porque o grão não tem qualidade. Então, além da soja ter um volume menor, mais de 50% de perda, nós temos, então, essa dificuldade da qualidade. Esperamos, desejamos e a condição climática nos indica que as próximas, as lavouras mais adiantadas, deverão ter, sim, uma qualidade de grão melhor. Porque nos preocupa porque o produtor fez investimentos, os insumos estão avançando em termos de recursos. Então, era um momento do produtor ter uma boa remuneração. Mas, infelizmente, para boa parte dos produtores, nós teremos essas dificuldades, então, em relação à produção de soja. De milho já estava consolidada. Então, é, sim, um ano de preocupação porque o produtor está perdendo muita produção. É ruim dizer, 50% o nosso produtor está perdendo na sua produção, no seu cultivo, na sua produtividade. Eu sei que isso dói quando se fala, mas eu tenho certeza que nós vamos virar esta página, com o nosso trabalho em conjunto, com a visão que a sociedade gaúcha está tendo neste momento, que a agricultura do Estado realmente precisa, nesse trabalho dos extensionistas da IMATER, da parceria das vias de crédito dentro da sua propriedade, do incentivo, do apoio, do olhar carinhoso e determinado de um Estado do Rio Grande do Sul. Segundo o levantamento realizado entre os dias 16 e 28 de fevereiro, em relação à estimativa inicial, que era de 33,6 milhões de toneladas, haverá uma perda de pelo menos 41,9% na produção média estadual dos principais grãos de verão, com 19,5 milhões de toneladas, sendo 52,1% de perda na soja, 55,1% no milho, 36% no feijão primeira safra, 10,7% no feijão segunda safra e 4,5% no arroz. É um momento de nós fazermos uma reflexão e melhorarmos cada vez mais a forma de conduzir a lavoura, ter aquele tripé da gestão, do profissionalismo e do planejamento, mas se nós não tivermos o fator água, nós teremos essas dificuldades todos os anos. Nós estamos construindo junto, no programa Avançar, os açudes, então nós já fizemos o levantamento dos produtores interessados, junto com as prefeituras, junto com a Secretaria da Agricultura, os postos artesianos também foram identificados, certo? A matéria identifica, leva para o Conselho, que é o órgão, digamos, que faz a gestão disso, que é a melhor organização que nós temos, para a construção, então está num momento bastante acelerado, essa construção dessa política que o governo tem disponibilizado, então, para os produtores e os municípios com dificuldades de água, que esse ano, além de uma estiagem de culturas, que essa chuva agora, digamos, que as chuvas têm ocorrido, minimizam ou interrompem a estiagem das lavouras, mas a questão hídrica do Estado, ela continua extremamente complexa. Legenda Adriana Zanotto